Diretor-Geral Prestação Saúde Odete da Silva Vegas Ateten, Timor-Leste, precisa e leva a qualidade de recurso humano na infraestrutura. Diretor-Geral Prestação Saúde Odete da Silva Vegas Ateten e Danê, Ia Orçop, Conaba, desenvolve pacote Cuidado Saúde Secundária no Terciário e Asalão Novo Turismo, quarta-feira, Laurencia, Fulham Março, Tinané. Diretor-Geral Prestação Saúde Odete da Silva Vegas Ateten e Danê, Ia Orçop, Conaba, pacote hospitalar secundária no Terciário. Haremos para a realidade de prestação de serviço e Timor-Leste, precisa de uma investigação cliente ou atua de recurso ou infraestrutura. Asesor-Nemos, Conaba, essencial pacote serviço essenciais para a cuidada da saúde primária. No atualmente, halotan liação da Faculdade Saúde Secundária no Terciário. Doutrina Virgula, informou-se de uma assessoria de Timor-Leste, que é a região de Saúde e Pocópera. Infelizmente, a área de baía de prestação de Timor, realidade de prestação de serviço e Timor, requer a atua de investigação de André, Atenonê e Tele, para recursos ou infraestrutura na Pemagina, condiz, consideração agora, que ainda precisa de eleva e ainda precisa de tarefa. Reportagem Ana Rosária, Celestina Falo, Televisão Timor-Post.